Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal e o vídeo de hoje é de comprinhas, tá bom? É uma mini comprinha, tá? Que eu fiz aqui e queria muito trazer aqui e compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou mostrar a vocês umas comprinhas que eu fiz na loja de 10 reais, tá? O nome da loja é Babi Tudo por 10, tá? Aqui na minha cidade. Então, gente, são poucas as compras, tá? E também uma comprinha que eu fiz na papelaria, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final, tá? Se não for inscrito, aproveita, se inscreva, me segue também lá no Instagram, que é casinha da Underline Soraya Alves E bora lá pro vídeo! Vou começar mostrando vocês as comprinhas, a comprinha, né? Que eu fiz lá na papelaria, tá? Então, lá na papelaria eu comprei esse papel contact, olha, madeirado, bem lindo, né gente? Olha! E eu comprei um metro e meio, tá? Que é uma mudança que eu vou fazer aqui na cozinha Em breve vocês vão ver, tá? O vídeo aí, onde que eu vou colocar esse papel, tá bom? Olha! Bem lindo, né? Eu gostei muito desse papel porque ele, gente, é quase, assim, a madeira do meu armário, tá? Olha só! Então, eu gostei bastante. Eu acho que vai super combinar aqui, tá bom? Então, eu comprei um metro e meio, foi quinze reais, tá? Então, na papelaria foi só isso, tá bom? E mostrar pra vocês, gente, as comprinhas que eu fiz lá no 10, que eu amei, umas coisinhas poucas Mas, gente, bem lindo o que eu estava querendo, tá bom? Vou mostrar pra vocês Olha! Eu comprei essa petisqueira, olha que coisa mais linda, gente! E o material é muito bom, tá? Olha só! E foi dez reais! Então, eu achei mega barato, né gente? E é muito lindo! Eu tava doida querendo Eu tô procurando, meninas, só o bolzinho, né? De coração, só um Mas eu já achei esse aqui e já fiquei muito feliz, tá? Olha só! Bem lindo! Muito lindo! E tem uns pezinhos, olha, gente! Tá? Então, olha só! Gostei muito mesmo, olha! E foi dez reais! Bom, meninas, comprei também, gente, esse pote aqui Muito lindo! Muito lindo! Gente, eu amei, tá? E eu vou colocar nele, acho que eu vou colocar azul Olha como é lindo! Gente, olha! Gente, é lindo! E tem uma frase aqui, né? Amor em potes! Olha! E atrás, olha que gracinha, gente! Muito fofo, né? Olha! A tampinha, tá? E veda muito bem, tá bom? Vou abrir aqui pra vocês, olha só! Tá? E veda muito bem, gente! Tão lindo, né, meninas? E foi apenas dez reais, gente! E ele é bem grande mesmo, tá? E aqui não fala, tá? Quantos litros? Mas eu acho que deve ser dois litros, né? Então aqui não fala, tá bom? Então olha só! Bem lindo! Bem grandão, né, gente? E eu vou estar colocando, acho que eu vou colocar açúcar, tá bom? Bem lindo, né? Olha só! Comprei também lá no dez! Olha que coisa mais linda, gente! Olha! Rosa e gold, tá? E já avisando vocês, meninas, que eu vou voltar e vou comprar mais dois, tá bom? Bom, gente, quando eu cheguei aqui em casa, eu me arrependi, tá? De ter comprado só um, tá, meninas? Porque, gente, é muito lindo! Olha! Muito lindo! E dez reais, gente, muito barato, né? Olha a tampinha, que coisa mais linda! Olha! Ah, eu amei, tá? Bem fofo, né? E dez reais, mega barato, né, meninas? De lá no dez ainda, tá? Eu comprei essa organizadora. Gente, é muito grande! Olha! Olha o tamanho dessa organizadora, meninas! Olha, gente! Bem grande, tá? Olha! Olha! Bem grandona! Vou abrir aqui pra vocês verem! Olha! E eu vou estar usando ela aqui, tá? Pra colocar umas coisas lá no guarda-roupa, tá, gente? E em breve eu vou estar voltando lá pra comprar mais umas duas ou três, tá bom? Gente, porque isso aqui ajuda bastante na organização, tá bom, meninas? Eu adoro organizadoras, gente! Acho que ajuda muito, muito mesmo, tá? Então eu vou comprar mais, né? Pra colocar lá no guarda-roupa. Olha! Bem grandona, tá? Então é isso, meninas! E dez reais, gente! Essa organizadora enorme por apenas dez reais! Então eu achei mega barato! Bom, gente! Essas foram as comprinhas de hoje! Mini comprinhas, tá? Como eu já falei aí no início do vídeo! Quando eu comprar mais alguma coisa, eu vou trazendo aqui, tá, meninas? Porque antes, gente, eu comprava e ia, né, juntando pra trazer num vídeo só! Então, só que agora eu não quero, tá, meninas? Ficar juntando, juntando, esperando, né? Pra fazer outra compra, pra juntar, pra trazer aqui, pra depois eu usar, tá bom? Então eu já tô comprando duas, três, quatro coisinhas e trago aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra mostrar aí, pra dar inspiração, né? Então, porque o vídeo de comprinha é muito bom por isso, né? Porque a gente se inspira, porque a gente vê uma coisinha ali que a outra comprou e fala Ah, eu tô precisando disso, que bom que eu assisti o vídeo, eu vou comprar! Então, é pra isso que serve o vídeo de comprinhas! E eu gosto de trazer, porque eu gosto de mostrar pra vocês o que eu tô colocando aqui de novidade, né? E compartilhar com vocês, tá bom? Então, essas foram as comprinhas! Quando eu comprar mais, trago aqui de novo, tá bom? Porque eu não quero, gente, eu quero já comprar e usar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado das comprinhas Quem gostou, deixa o joinha, se inscreva, curte aí, tá bom? Compartilha aí pra mim esse vídeo Muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo Até o final e até o próximo vídeo!